No mundo onde existe magia, toda criancinha nasce cargando um poder Agora quem imaginaria que um menino sem magia trilha pra rei mago ser? Mesmo sorridente e esforçado, todos riam do abobalhado Mas de repente tudo foi tirado e ele não poderia mais Se tornar um mago, lágrimas de um pesadelo Ou tirava sua vida ou fazia algo a respeito Prometeu em seu desespero Gostasse o que custasse, ele daria algum jeito Lembre-se dessas crianças, dentro do olho a tanta raiva se expressa Lembre-se dessas crianças, quando é o fim pra cumprir suas promessas Lembre-se dessas crianças Eu sou uma delas Alcança todos os dias, se na lenda há um herói e um monstro Eu aprendi que com toda essa ira De ressarcer o demônio Tá assustado com o meu grimório Entram em desesperos ou magias fortes Elas não são maiores que meu ódio A única coisa que te aguarda é a morte Essa é lenda, lenda de clover Um dos maiores em nós que existiam Muitos se perguntam o que que houve Já que do mapa o reino sou meu Ao certo ninguém nunca soube Só dizem que um demônio surgiu Logos tentaram e tentaram aos montes Mas tem um deles, nunca conseguiu Então tomem cuidado, traga os fronteiros Porque pra mim cê é só brincadeira Todos os amigos pisam nas cabeiras E os seus céus são móis e leiras Tão assustado agora percebeu O reino de suas preces já matem seu Deus Tragou a porta e se escondeu Tragou a porta e se escondeu Aaaaah É que eu sou mal não podem me vencer Aaaaah É um animal com fome por poder Aaaaah O tipo animal que só quer ver sangue Dominado pela vida, eles têm medo Anti-magia, an ahm Anti-magia, an ahm Anti-magia, an ahm Anti-magia, an ahm A vontade foi bonita Já não existe mais vida Dominado pela hera Eles temem mim de magia Mesmo que você quebre meus braços Eu não vou me enviar um fracasso A quem um dia disse não Hoje eu digo barulho tá Sinto uma pessoa Rebeiro ao ar Maguinho fraco que corre e chora Não é por nada que são muito fracos Me orgulhão de ter magia bota Então só quero ver fazer sem os seus braços Intensificando e assombra os mós Tá bem na cara que não sou humano Os olivados são tantos que falam Então se preparem, tô só começando Meu livro sujo, tô puxando as fotos Quero que lute quando toda risada Mas não era você que falava que eu só berrava com problema E eu não dou conta de uma piora Capitães, venha até mim Acham que estão alturas Vou ver que sua magia serve de porra nem Tô parejando, te caçando Eu sinto seu medo Tão tentado, mas só pra morrer Do mesmo jeito Homens, mulheres, crianças Sintam o desespero Eu vou destruir esse mundo inteiro É que eu sou mau, não podem me vencer Tempo um animal com fome por poder Tempo um animal que só quer ver sangue Dominado pela ira, eles temem mim Antimagia A vontade foi bonita Já não existe mais vida Dominado pela ira, eles temem mim Antimagia E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.